Hoje a gente está aqui com o furgão da Vito, da Mercedes, a gente vai colocar o que nele? A gente vai colocar sensor de estacionamento e câmera de ré. E o que é legal, na parte da frente não tem retrovisor, então a gente vai colocar uma telinha de 7 polegadas. Vamos lá conferir? Eu sou o Claudio e você está na fábrica do som. Abraço. E aí galera, estamos com a Mercedes, já vamos começar mostrando aí o para-brisa, que está sem retrovisor nenhum. Por que não vem retrovisor? Porque na parte traseira não tem vidro, então não precisa. Só que o cliente falou, como que eu vou enxergar lá atrás, né? E aí ele veio aqui na loja e a gente deu a solução para ele, que é colocar a câmera de ré. E aí ele comentou, ele falou assim, pô Claudio, mas a câmera de ré às vezes no canto também, acho que seria legal. Às vezes eu tenho medo de bater as laterais, os cantos, então a gente deu a ideia para ele de colocar também o sensor de estacionamento. Então, o antes, sem nada e depois com o monitor de 7. É legal colocar o monitor, se tem regulagem também de contraste, de brilho nele. Ó, ficou super show. Se depois ele quiser também aproveitar esse monitor para colocar uma TV, tem monitor que tem a V1, a V2, dá para colocar um espelhamento, dá para fazer várias coisas com o monitor aí na frente. Então, aí atrás, ó, está na hora que engata a ré, ele aciona a câmera e também o sensor de estacionamento. Ficou tudo embutidinho, ficou tudo certinho aí, bem discreto. Esses furgões hoje, pessoal, e todos esses carros, né, cada vez mais o Detran está exigindo, já tem lei exigindo que coloque câmera de ré, sensor de estacionamento. Então, quanto mais você puder adiantar, pode contar aqui com a fábrica do som. É, tanto também, o pessoal fala assim, meu, quero colocar câmera de ré atrás e quero colocar câmera na frente também. A gente coloca, quero colocar sensor de estacionamento na frente também. Onde você quiser colocar sensor, a gente está colocando aí, gente, tá? Então, ficou nosso carro aí, tudo prontinho, tudo em perfeito estado, tá? E eu sou o Claudio e você está na fábrica do som. E aí, galera, gostou dos nossos vídeos? Se gostou, clique aí, se inscreva no nosso canal, curta, divulgue pra galera. A gente também tem nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Procura lá, curte a gente e continue a assistir nossos vídeos através dos nossos links aqui na tela, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.